Após fazer o L criticar Bolsonaro, Daniela Mercury é boicotada pelos patriotas em seu evento e veja o que aconteceu. Meus amigos, a cantora lulista Daniela Mercury não entende por que está recebendo tantos boicotes dos patriotas pelas redes sociais em seus eventos. Ela informa que vai participar de um festival, mas não quer receber boicote. Veja só. Meus amigos, a Daniela Mercury, amiga do Lula, amiga da cultura da Ruanê, vai participar de um festival e gostaria muito de contar com a sua presença. Ela fez o L, criticou o Bolsonaro dizendo que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo e que Lula é o melhor candidato e que já foi testado. Mas ela insiste em contar com a presença dos patriotas, já que os 60 milhões de eleitores não estão comparecendo nos eventos. O festival que a Daniela Mercury irá participar vai acontecer esse mês no Rio de Janeiro e os patriotas já estão providenciando boicote e cancelamento para este evento. Pois é, meus amigos, a Daniela Mercury não aceita receber boicote, mas agora já era. Os patriotas já decretaram boicote eterno e sem dó. Agora eu quero saber de você a sua opinião que é muito importante. A Daniela Mercury merece ser boicotada pelos patriotas, sim ou não? Você também está boicotando geral? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários.